Então, Jay, eu estou no clube desde 2011, cheguei por empréstimo do Paulista de Jundiaí, comecei lá no clube do interior paulista, nas divisões de base, aí fiz uma Copa São Paulo, e aí vim por empréstimo de oito meses até o começo de 2012, e daí em 2012 eu firmei contrato com o Grêmio, e é basicamente isso a minha história. Alex, então, na base eu joguei dos dois lados, no profissional eu tive a oportunidade do lado direito, mas não que eu não jogue do lado esquerdo, nunca joguei nenhum jogo no profissional do lado esquerdo, mas na base sempre joguei tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Carol, assim, hoje eu tenho como ídolo um cara que eu gosto muito, tanto pela história profissional dele quanto a história pessoal, é o Thiago Silva do Paris Saint-Germain. Então, cara, eu tento nas vésperas de jogo manter sempre a tranquilidade, de conversar bastante com a minha família, né, que é a minha família que me dá bastante força e me dá bastante tranquilidade nas partidas, para que eu entre bastante focado, e no treinamento também eu faço muito isso, eu fico sempre focado, ligado e concentrado, porque eu acho que a concentração é tudo no esporte que a gente pratica, né, a gente tem que estar sempre focado, ligado, e eu busco muito isso na minha família, essa tranquilidade, eu busco com eles nas vésperas de jogo, ligo bastante para eles, falo bastante com a minha família, passo praticamente a concentração toda falando com eles, para manter sempre a tranquilidade e o foco. Então, Amanda, foi uma sensação nova para mim, né, foi o meu primeiro clássico no profissional e com vitória na casa deles, foi uma sensação, assim, inexplicável, entendeu? Foi algo que eu nunca tinha passado na minha carreira, nunca tinha ganho um clássico no profissional e da forma que foi, entendeu, com a vitória de 1 a 0, aquele jogo difícil, jogo brigado, e foi uma, assim, uma sensação inexplicável, sair demorou um pouco para cair a ficha, né, de que eu tinha ganho ali aquele jogo e tinha jogado um dos maiores clássicos do futebol mundial e uma vitória na casa deles foi sensacional. Ah, Nunes, eu acho que é um, com certeza, quem não sonha, né, jogar com o lado do Jeromel, ainda mais depois de toda a recente história que ele tem no Grêmio, e com certeza eu penso, sim, fazer uma parceria com ele, seria uma honra, assim, para mim. Dá bastante conselho, ele conversa muito, assim, tanto que antes desses jogos, eu até falei já em outras entrevistas que uma vez ele falou para mim para sempre manter a tranquilidade e a simplicidade, então eu levo isso comigo depois que ele falou isso para mim, tanto ele quanto o Rodolfo, que também estava aqui tratando de um, ele falou isso, sempre manter a simplicidade e a tranquilidade em tudo que tu vai fazer. Ah, Carol, é uma torcida, assim, que desde que eu ia ali no Olímpico, eu lembro que eu era da base, ficava no alojamento ali, que eu ia assistir aos Jogos Brasileirão, era de arrepiar, entendeu, quando eu via aquela avalanche, aquela coisa, e meu primeiro jogo contra o Sport no Profissional também, que foi um jogo, assim, não foi o primeiro, porque eu tive alguns jogos no galchão, mas o primeiro em meio daquela torcida, assim, é de arrepiar mesmo, a gente entra, aquele barulho, aquela, contagia muito a gente ali dentro de campo e a gente fica muito feliz, assim, eu acho que é uma sensação muito boa que vem, que passa a dar torcida para nós ali, atletas dentro de campo. Ah, Jefferson, eu concentro com o Jajá, né, com o Jailson, então acho que hoje dentro do, claro, a gente tem vários, o nosso vestiário, o nosso grupo é muito bom, mas acredito que o Jailson, pelo fato também de vir comigo para os treinos e a gente estar sempre junto, acho que ele é o que eu tenho mais afinidade hoje no clube. Ah, com certeza, João, eu, é um sonho de estar vestindo essa camisa e eu quero vestir por mais anos essa camisa, entendeu, representar esse clube maravilhoso, esse clube que me abriu as portas, né, para o cenário mundial, então eu espero sim seguir carreira aqui e continuar fazendo o meu trabalho, sempre focado, sempre tranquilo e com muita humildade para conseguir mais oportunidades para poder cada vez mais estar vestindo essa camisa que para mim é uma honra. Aí, galera, eu quero agradecer todas as perguntas que fizeram, foi muito prazer que eu vim aqui junto com o pessoal aí responder vocês. Um abraço, fica com Deus! Um abraço, fica com Deus!